Olá, bom dia a todos. Sou Caio Felipe Negozenf, estou aqui juntamente com meus colegas de equipe Ângelo Nascimento de Miranda, Natan Augusto Cavallari. Nós somos os criadores e idealizadores do projeto Isotelia PET, alternativas para a substituição das telhas de amianto e reciclagem do polistireno expandido, EPS, e do polistireno teraftalato, PET. Sobre a orientação de João Pedro Crevones Galego, conentadora Mariana Inocêncio Trinches e do conentador Lucas Alexandre Drozda. Somos do colégio Madelã Sofia, Curitiba, Paraná. Segundo Alviki, em 2014, 322 milhões de toneladas de plástico sintético derivados do petróleo são consumidos em escala mundial. Observamos que a China é o país com maior produção desse tipo de produto, aproximadamente 27,8%. Plastic Europe 2016. O Brasil, em 2014, gerou 5,6 milhões de toneladas de resinas termoplásticas. Desse total, exportou 1,1 milhão de toneladas, bem como foi produzido, 378 mil toneladas de polistireno expandido. A pesquisa objetiva é elaborar telhas alternativas ao amianto à base de polistireno expandido. Com esse objetivo geral, buscamos métodos para desenvolver telhas que se assemelhecem ou fossem superiores às de amianto no quesito resistência e isolamento térmico, ao mesmo modo que inovadoras, sustentáveis e de baixo custo, e que trouxessem benefícios ao público-alvo, à sociedade. Dessa maneira, ao explorar o EPS com a matéria-prima, unificamos duas problemáticas em uma solução ambiental. A isotelha PET foi criada como mostrado no fluxograma, na qual misturamos acetona e água raiz em proporção 2 para 1, em seguida adicionamos pedaços de chapa de EPS na combinação de solventes, moldamos manualmente em formato de telha sobre uma chapa de PET e em seguida deixamos a telha secar até obter rigidez e assim se dá o processo de criação da isotelha. A testagem do protótipo foi dividida em 3 testes, impermeabilidade, resistência e impactos e flameabilidade. O primeiro teste, a impermeabilidade, ocorre de duas formas, sendo a primeira colocando um pedaço de papel embaixo da telha e vertendo uma porção de água sobre ela, assim identificando se a água perpassa o material. A outra forma é pesando o protótipo antes e depois de submeter uma imersão na água por 10 minutos, para verificar se o mesmo apresenta alteração de massa. O teste de resistência e impactos ocorre ao soltar o protótipo de alturas de 3, 4 e 6 metros ao encontro do chão de cimento, identificando visualmente se o mesmo chão de cimento identificado apresenta danificações rachaduras ou se quebrou. O teste de flameabilidade é a análise de comportamento ou performance do protótipo em chama de isqueiro por 10 segundos. Nós utilizamos métodos e ferramentas de gestão de qualidade, como o 5W2H e a análise SWOT, para analisarmos nosso projeto de forma empreendedora. Na análise 5W2H, foi desenvolvida telha alternativa no período de um ano, onde aplicar primeiramente a escala nacional, principalmente o Nordeste, para conforto térmico. Desenvolvido pela equipe Isotelia PET e com o propósito de criar telhas ecológicas, para substituir telhas à base de amianto, a qual o custo de produção foi de R$ 96,00 por metro quadrado. A análise SWOT foi outra forma que nós usamos para analisar de forma empreendedora o nosso projeto, na qual ele possui forças que são, reutiliza os produtos coluentes, é uma matéria ecológica, barata, acessível, resistente, impermeável, isolante, térmico e apresenta grande capacidade de avanço. Já suas fraquezas são a ausência de pautocinadores, análise incompleta de testes e que ele não resiste a chamas diretas. As suas oportunidades são oportunidades de divulgação, participação em feiras tecnológicas e científicas, produtos de mercado emergente. Entretanto, suas ameaças são a concorrência, a dificuldade na coleta de materiais, competidores emergentes, utilização de tecidos sintéticos e a falta de espaço no mercado. Outra forma de análise do nosso projeto foi pela tabela de preços, na qual foi feita uma análise de todo o gasto feito pelo projeto, na qual a acetona custou R$ 4,00, o água raiz R$ 19,00 e o EPS e o PET, que foram produtos que nós retiramos e reaproveitamos da natureza, do descarte que é descartado na natureza. Frente a testagem, o protótipo de telha apresentou bons resultados. Verificou-se que o mesmo possui impermeabilidade, uma vez que após verter água em sua superfície, a mesma escorreu e não molhou o papel. Outro ponto que comprova sua impermeabilidade é a inaturação de massa após o submerso em água por 10 minutos. Quanto à sua resistência a impactos, o mesmo não apresentou rachaduras, deformidades ou se quebrou após ser solto das alturas pré-estipuladas. Frente a flameabilidade, o mesmo não inicia chamas, mas sofre deformações em contato com o fogo. Após a finalização do processo, observa-se que ainda é necessário desenvolvimento da técnica de moldagem ou da necessidade em realizar acabamento na peça. para seu aspecto visual melhore e fique melhor, e sua espessura menor, o que impactaria no sentido comercial da ideia. Assim, verificamos que era possível a utilização do EPS em diversos objetos e artefatos, principalmente após a utilização dos solventes. Outrora, verificou-se que era possível reaproveitar o EPS para compósitos semêntricos, sendo assim o ponto de partida e a validação de que a hipótese poderia ser atingida. Outrora, verificou-se que era possível reaproveitar o EPS para compósitos semêntricos. Outrora, verificou-se que era possível reaproveitar o EPS para compósitos semêntricos.